Imaginem um soldado, do tamanho de um inseto, a arma secreta suprema. Se todos tiverem superpoderes, vai ser um caos. Mas como impedir? Conheça um cara. Scott, observo você há algum tempo. Você, diferente. E todo mundo merece uma chance de se redimir, não é? Com certeza. Minha fase de invadir lugares e roubar coisas acabou. O que quer que eu faça? Quero que invada um lugar e roube umas coisas. Imaginei. Está pronto para ser um herói. Scott, essa roupa é poderosa. Tem que aprender a controlá-la. E estes são seus aliados. Que bonitinhos. Quando estiver pequeno, terá poderes sub-humanos. Superforça. Então tem que aprender a bater. Quer me ensinar a bater? Me ensina a bater. É assim que se bate. Tentou esconder a sua roupa de mim. Agora isso se voltou contra você. E vai destruir todas as pessoas com as quais se importa. Scott, sai daí. Achou o que podia impedir o futuro? Não passa de um ladrão. Não. Sou o Homem-Formiga. É, eu sei. Eu também estranhei. Tentou esconder a minha vida. Eu também estou lá. Por favor. É, eu sei. Eu também estou nós. Eu sou o Homem-Formiga. Eu também estou com as coisas. E, eu estou com as coisas. Ou o Homem-Formiga. Eu também estou com as coisas. Obrigado.